Amigos, e a notícia que a gente vai trazer agora é um alerta especialmente para os pais lá no sudoeste do estado. Uma criança foi assediada após participar de um jogo online. Raul Estanazio, por gentileza, como foi essa barbaridade, Raul? Pois é, Parang, esse caso ele foi registrado lá na cidade de São João, realmente no sudoeste do estado. O pai da garotinha, uma criança de apenas 9 anos, procurou aí os policiais. Ele relatou o seguinte, que a menininha, ela estava participando de um jogo online, enfim, e para fazer o cadastro, para participar do jogo, ela precisou colocar aí o número do telefone. Depois, um homem entrou em contato com essa criancinha, com essa menina, através do WhatsApp e começou a fazer algumas perguntas íntimas. Inclusive, ele pediu para a menina mandar aí fotos dela sem roupa. Também questionou a menina se ela estaria utilizando roupas íntimas e afirmou que ele casaria com ela, gente. A criança tem apenas 9 anos. O pai, quando ele viu as mensagens, pegou o celular, foi rapidamente até os policiais, denunciou o caso, né? Os policiais lá pegaram o número do suspeito, aí deve investigar o caso. Mas aí vale, né, Paranga, de exemplo, para os pais de alerta, para redobrarem os cuidados e, claro, redobrarem também a atenção com as crianças, né?